Após deliberação em Assembleia Extraordinária do Sindicato, os servidores do Detran, no Maranhão, optaram por uma paralisação de advertência que abrange dois dias, ocorrendo ontem e hoje. Há um ano, a categoria busca diálogo, porém o governo permanece inflexível. Os salários estão congelados há uma década, com os assistentes de trânsito acumulando dez anos sem qualquer reajuste. Para o pessoal da administração, analistas e examinadores de trânsito, são nove anos de estagnação salarial, para ser preciso. A situação é desafiadora no Maranhão. Durante os oito anos em que os comunistas estiveram abancados no Palácio dos Leões, os servidores públicos foram esfolados. A dura realidade do congelamento salarial é agravada pela resistência do governo. O TJMA, o Tribunal de Justiça do Maranhão, tem posto reiteradas decisões que estancam movimentos paredistas das mais diversas categorias. Recentemente, professores da UEMA e UEMA-SU, assim como delegados da Polícia Civil, foram obrigados a suspender manifestações após o TJMA impor multas diárias que poderiam chegar a duzentos mil reais em caso de continuidade. Curioso é que o tribunal, tão celere na aplicação de medidas restritivas contra sindicatos de servidores públicos estaduais, seja o mesmo que dá milho aos pombos, enquanto excrescências de toda sorte pululam por esse maranhão de meu Deus. Um exemplo disso é a nomeação de um sobrinho do governador para o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. Os desembargadores não deram um pio. Sigamos em frente, com força e fé.